Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo aí vocês podendo ajudar, dando aquela moral né, seu likezinho aí, curtindo e ajudando a compartilhar aí com os grupos de zap, facebook, instagram eu agradeço muito, entendeu? E gostando e querendo ajudar, se inscreva no canal, se inscrevendo, não se esqueça de assinar lá o sininho de notificações hoje, graças a Deus, eu consegui pegar aqui o mecânico, mexer aqui no sistema hidráulico né, o gaúcho, bem conhecido aqui na área e eu vou fazer umas perguntas pra ele, ele vai passar uma explicação, qual foi o ocorrido pra acontecer esse vazamento ali no ringue ou no retentor né, que a gente fica muito tempo sem falar, acontece isso, mas ô gaúcho, beleza meu amigo, bom dia e aí rapaz, o que que ocasionou isso aí? Fala pra mim aqui, nós temos, aqui nós temos o que? O retentor, o velho né, o retentor velho o que aconteceu nesse vazamento aqui, foi o que? O não uso do maquinário sim, sim o maquinário muito tempo parado, aquilo que é propriedade de borracha, né, de o ringue se torna o que? Se torna o tempo, ele se resseca né, e temos aqui o retentor ressecado, a qual ocasionou esse vazamento, entendeu? sim porque pode ser as vezes um rolamento também com folga mas esse aqui foi exatamente o que aconteceu nesse rolo aqui o retentor que está ressecado e ocasionou esse vazamento aqui sim agora no momento estamos substituindo ele por outro, né, e o serviço vai ficar sim gaúcho, beleza, e outra coisa, é, mas quando também ocorre, quando não é ressecamento do retentor, pode ser também, avaria onde? no rolamento, no rolamento, é, o rolamento ele com o tempo, ele pode, né, conforme o vazamento que dá no retentor, a base aqui, o acoplamento, ele fica seco sim, sim o rolamento trabalhando sem óleo, ele fica danificado, entendeu? sim, sim aí ele perde a cimentação, e ao mais ou menos perdendo a cimentação, ele cria folga e a folga dá o vazamento em cima do retentor sim, sim, muito obrigado aí por suas explicações, agora o, agora o gaúcho vai fazer a montagem aqui, o, o rapaz aqui, ah, deve ser o filho dele, né, seu filho gaúcho, tá aprendendo aí, né, é, tá, tá fazendo ali, preparando a base ali pra ser colocado no local, valeu galera, daqui a pouquinho eu volto aí, mostrando pra vocês aí, é, com ele no local aí, valeu? gaúcho, também vou deixar o teu contato aqui, tá, deixar o teu contato aqui, quem quiser também procurar ele aí no Rio de Janeiro aqui pra poder fazer algum serviço também, valeu galera, aí eu deixarei o contato do gaúcho aqui, daqui a pouco eu volto finalizando o vídeo, um abraço galera, fala aí galera, voltando aí com o vídeo, dando continuação aí, né, as explicações aí do nosso amigo gaúcho aí, especializado no sistema hidráulico, aí ele fez a montagem aqui, colocou já essa, o rolamento, né, colocou retentou, e agora quem vai fazer a montagem aqui vai ser a gente, né, voltar o cilindro pro local ali, colocando os parafusos, né, aí no total são quatro, oito, são doze parafusos ali pra, pra apoiar de cada lado, né, aí pra depois a gente colocar com essa peça no local já, a gente só coloca os quatro parafusos da bomba, encaixa ela aqui e coloca aqui o, o óleo específico, tá, aí depois eu vou nos comentários também, na descrição do vídeo, eu vou botar aí escrito aí qual o óleo ideal pra esse sistema aí, tá, que ele é independente ali, só pra banhar mesmo o rolamento pra ele poder mover o tambor pra um lado ou pro outro, tá, daqui a pouquinho eu volto galera, fala aí galera, tá conseguindo colocar aqui o, o cilindro no local, né, aqui pra, pra colocar o cilindro no local aqui é um pouquinho enjoado, tá, e você tem que ir alinhando ele devagarzinho, rodando ele na mão, aí gira pra um lado, gira pro outro, pra poder, e o seguinte, uma dica, pra vocês entrarem com o cilindro aqui, vocês peguem essa peça aqui, ela roda quando ela tá fora, vocês botam ela com esse, com esse calço aqui pra cima, tá, o calço da, você olhando o rolo assim, ó, pra ele entrar com essa parte pra cima, tipo só pegando do meio praticamente, por quê? Pra depois você alinhar ele, fica melhor, entendeu? Depois dessa, dessa peça colocada aqui, agora, e vocês fazem o seguinte, vocês não pode apertar os parafusos de ver não, vocês encaminham, coloca todos pro xinho, entendeu? Pra não ter o problema de você apertar e precisar forçar pro lado, pode ficar forçando, tá? Depois que vocês encaminham os parafusos todinho, aí sim, vocês pegam a chave 24 de caixa ou de, ou aqui é a pistolinha, né, pra poder, pra poder apertar todos, tá? Mas o aperto forte mesmo tem que ser na mão, valeu, galera? Daqui a pouco eu volto aí finalizando com ele todo já colocado no local e a bomba também fixada. Um abraço aí, galera, daqui a pouco eu volto. Fala aí, galera. Tô vindo finalizando o vídeo aí. Graças a Deus aí ocorreu tudo, tudo direito, entendeu? Conseguimos colocar aqui a, a base do rolo, né? Conseguimos montar direitinho, igual eu tinha comentado com vocês, os parafusos aqui. Se você tiver aquela parafusadeira a ar, pô, beleza, pra encostar todos aqui, você poupa tempo pra caramba, mas só aqui você tem que apertar com a chave de caixa. Jogo pesado, entendeu? Com o rabo de força, pra revisar o aperto. Por quê? O aperto só na pistolinha ar, não, eu não qualifico não, entendeu? Eu não indico não, porque tem que ter aperto manual pra você sentir pressão nos parafusos ali pra poder segurar. Porque conforme vibra, eles afrouxam tudo, tá? É, outra coisa, foi colocado direitinho. Não iremos colocar o suporte de água no rolo. Vou te explicar por quê. Esse rolo aqui é rolo pra, pra asfalto. Liso, né? Pneu liso também. E a gente não está utilizando ele pra asfalto. Estamos utilizando ele pra terraplanagem. Terraplanagem. Aí não necessita, entendeu? Não necessita. Aí tiramos, vamos deixar guardado. Se tiver alguma outra obra pra gente colocar, a gente recoloca de novo, entendeu? Tá tudo funcionando direitinho, só vai ficar guardado mesmo. Valeu? Mostrando pra vocês aqui, eu coloquei a bomba, tá? Uma dica pra vocês aqui, ó. Quando vocês forem colocar bombas, uma pessoa só, se tiver com as mangueiras conectadas, não dá, tem que ser duas pessoas amarrar uma corda aqui, ó, na bunda dessa bomba preta aqui, né, pra levantar pra poder colocar, tá? São quatro parafusos, chave 19. E depois de você colocar, hein, e colocar aqui a base aqui, afrouxam ali as mangueiras e torce ela um pouco pra fora pra ela poder ficar distante aqui. Valeu, galera? Vocês gostando do vídeo aí, ó, daquela moralzinha, daquele likezinho, podendo compartilhar com seus grupos de zap, facebook, instagram, eu agradeço muito. Valeu, galera? Um forte abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli. Valeu, galera? Tamo junto, hein? Tchau, tchau, tchau.